Momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio. De repente tudo acabou, ela foi embora e me deixou na solidão. Ela levou minha alegria, ela tirou de mim minha vontade de viver. E hoje eu vivo bebendo, chorando, lamentando a minha dor. E hoje eu vivo bebendo, chorando, lamentando a minha dor. Deus, até por favor, traz ela de volta. Porque sem essa mulher, sei que vai ser meu fim. Deus, até por favor, traz ela de volta. A solidão e o desespero tomam conta de mim. A solidão e o desespero tomam conta de mim. Momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio. Ela me chorou amor sincero, dizia que me amava, não queria me deixar. Então de repente tudo acabou, ela foi embora e me deixou na solidão. Ela levou minha alegria, ela tirou de mim minha vontade de viver. E hoje eu vivo bebendo, chorando, lamentando a minha dor. E hoje eu vivo bebendo, chorando, lamentando a minha dor. Deus, até por favor, traz ela de volta. Por que sem essa mulher, sei que vai ser meu fim. Deus, até por favor, traz ela de volta. A solidão e o desespero tomam conta de mim. A solidão e o desespero tomam conta de mim. E se você quiser contratar de outro César, o telefone do sucesso é 0-OPERADORA-98-3373-1571. Leve esse show pra sua cidade. Momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio. Eu canto que eu bebo, eu choro, porque foi embora, quem eu tanto amo. Ela fugiu com o outro, e me deixou na solidão. Ela me fez de palhaço, agora nos braços de um outro qualquer. Ela vive feliz, e eu me acabando de tanto chorar. Ela vive feliz, e eu me acabando de tanto chorar. Ela vai ter que pagar, tudo o que ela me fez. É como diz o ditado, a que se faz, a que tem que pagar. Ela vai ter que pagar, tudo o que ela me fez. É como diz o ditado, a que se faz, a que tem que pagar. Momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio. Eu canto, eu bebo, eu choro, porque foi embora, quem eu tanto amo. Ela fugiu com o outro, e me deixou na solidão. Ela me fez de palhaço, agora nos braços de um outro qualquer. Ela vive feliz, ela vive feliz, e eu me acabando de tanto chorar. Ela vive feliz, e eu me acabando de tanto chorar. Ela vai ter que pagar, tudo o que ela me fez. É como diz o ditado, a que se faz, a que tem que pagar. Ela vai ter que pagar, tudo o que ela me fez. É como diz o ditado, a que se faz, a que tem que pagar. Ela vai ter que pagar, tudo o que ela me fez. É como diz o ditado, a que se faz, a que tem que pagar. É como diz o ditado, a que se faz, a que tem que pagar. Alô meu amigo Silvão Sousa, da Rádio Perico, no IPM, o padrinho dos bregueiros. Todo mundo tem saudades do seu torrão, eu também sinto saudades do meu Maranhão. Da minha terra notar o Pinheiro, a minha paixão, presidente Sanei, eu não posso esquecer. Lá restou alegria quando eu chego por lá, vou rever os parentes, é muita emoção. Chego lá em três furos, é só curtição. Tô sentindo saudade, tô sentindo saudades, eu tenho que ir. De avião ou de carro, pro meu Maranhão, eu tenho que ir. Tô sentindo saudade, tô sentindo saudade, eu tenho que ir. De avião ou de carro, pro meu Maranhão, eu tenho que ir. Eu quero mandar um abração tão especial, ao meu vereador Raimundinho Geni, lá em três furos. Momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio. Eu também sinto saudade, do seu torrão, eu também sinto saudades do meu Maranhão. Da minha terra natal, Pinheiro é minha paixão, presidente Sanei, eu não posso esquecer. Lá restou alegria quando eu chego por lá, vou rever os parentes, é muita emoção. Chego lá em três furos, é só curtição. Ai que saudade danada, que eu sinto do meu Maranhão. Ai que saudade danada, que eu sinto do meu Maranhão. Tô sentindo saudade, tô sentindo saudade, eu tenho que ir. De avião ou de carro, pro meu Maranhão, eu tenho que ir. Tô sentindo saudade, tô sentindo saudade, eu tenho que ir. De avião ou de carro, pro meu Maranhão, eu tenho que ir. Tô sentindo saudade, tô sentindo saudade, eu tenho que ir. De avião ou de carro, pro meu Maranhão, eu tenho que ir. De avião ou de carro, pro meu Maranhão, eu tenho que ir. De avião ou de carro pro meu maranhão, eu tenho que rir De avião ou de carro pro meu maranhão, eu tenho que rir E essa é pra você, que gosta de rapariga e cabaré Momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio Amado, e não é mentira não, uma mulher de cabaré Conquistou meu coração, eu amo essa mulher Pode falar quem quiser, eu vou me casar com ela E vai ser o que Deus quiser Isabel Isabel Foi no final de semana, que a conheci lá no motel Isabel Isabel Te conheci no motel, mas parece que você Veio mesmo foi do céu Essa mulher é demais Parece um avião Por onde ela passa Essa mulher É mesmo tensão Eita que mulher gostosa Não vocês podem crer Eu posso até ser forno Mesmo assim é um prazer Isabel Isabel Foi no final de semana, que a conheci lá no motel Isabel Te conheci no motel, mas parece que você Veio mesmo foi do céu Te conheci no motel, mas parece que você Veio mesmo foi do céu Essa eu quero dedicar A toda a galera de Maracasmé Especialmente A família Do nosso querido e saudoso Adelino Nesmé Momento brega No dia dez de abril Do ano dois mil E oi pela madrugada Se foi para sempre E do braga Uma das vozes mais belas E abaixonadas Juro não acreditei Naquela manhã Quando o telefone tocou Era um amigo meu Dizendo pra mim Faleceu seu cantor No estado de Sergipe Na cidade de Aracaju Mesmo certo eu caia em brancos No coração partido de dor Para ter a plena certeza Eu liguei Eu liguei pra Maracasmé Sua cidade natal No estado do Maranhão Falei com Tomaíta A vó querida Das filhas do artista E a resposta Foi a mesma notícia Que o Brasil perdia O cantor do povão Então eu sorrei Desesperadamente Eu confesso que chorei Pois naquele dia A nação brequeira Redia o seu rei Ah, como eu chorei Desesperadamente Eu confesso que chorei Pois naquele dia O Brasil perdia Adelino Nascimento Com todo o meu desespero Peguei o telefone Liguei pros amigos meus Que na realidade Esses amigos Eram empresários seus Um Daniel Tantas De Serra Talhada Valdemir da TV Grande Rios Momento brega Lá de Petrolinas Pra eles eu noticiei Que Adelino Nascimento Partia pro andar de cima Liguei também Pro cantor dojo Lá de Salgueiros Pois naquele dia A nação brequeira Edia o seu rei Era Maranhense Lá de Maracassumar Filho de lindalvo Oliveira Mar Menas reis do Nascimento Ele se foi Mas deixou ainda as canções Que nos enche de emoção Sua falta eu lamento Não posso esquecer Que nos seus últimos dias Ele me procurou Foi um encontro marcante De um fã E seu cantor Foi a última vez que eu vi Dias depois eu já lhe vi um caçã Passando por minha cidade Vindo de Aracaju Com destino ao Maranhão E vi Aquele rosto Que jamais virei Brilhando nos palcos da vida Diante do povão Diante do povão Eu sei Obrigado meu Deus Muito obrigado Senhor Por Andalino Nascimento Que a Pinatá Foi um grande cantor Meu ídolo, meu rei Vai enquanto eu fico aqui Mas nunca vou esquecer Que você foi ver se despedir De mim Vai com Deus Meu professor Se que faz já seguirei cantando Ao mesmo tempo chorando As canções que você deixou Vai com Deus Siga em paz Se as fãs, sua família Seu filho e suas filhas Me amam demais Eu quero agradecer Agradecer de coração Ao meu amigo Batista de Moraes O homem que divulga Hilton César Na internet De Maracajumar Maranhão Pra todo o Brasil Valeu! Eu carrego no peito Eu carrego no peito uma saudade De um alguém que já foi meu grande amor Esse alguém foi embora pra bem longe E até hoje o motivo eu não sei Eu só sei Eu só sei que eu estou na solidão Estou sofrendo É demais a minha dor Eu te juro Eu não esqueço Um só momento Do nosso cenário de amor Sinto saudade Dos teus pés Teus abraços Sinto saudades De fazer amor contigo Mas como você está distante A solidão é minha companheira Sofre demais O meu coração O seu poste é cara Pra esquecer A solidão Sofre demais O meu coração O seu poste é cara Pra esquecer A solidão O seu poste é cara Eu carrego no peito Eu carrego no peito uma saudade De um alguém que já foi meu grande amor Esse alguém foi embora pra bem longe E até hoje o motivo eu não sei Eu só sei que eu estou na solidão Estou sofrendo É demais a minha dor Eu te juro Eu não esqueço Um só momento Do nosso cenário de amor Sinto saudade Sinto saudade Do teus pés Teus abraços Sinto saudades De fazer amor contigo Mas como você está distante A solidão É minha companheira Sofre demais O meu coração O seu poste é cara Pra esquecer Pra esquecer A solidão Sofre demais O meu coração O seu poste é cara Pra esquecer A solidão A solidão A solidão Que tu vem Que tu vem A solidão A solidão Essa é pra gente recordar. Momento Brega, com ele, Batista de Moraes. A voz brega do rádio. Eu sou um sofredor, ninguém não me entende. Meu Deus, o que eu vou fazer? O destino é assim, o destino é traiçoeiro. Ele quer tirar de mim, a mulher que eu mais amo. Isso eu não vou aceitar, eu não vou aceitar não. Se ela for embora, sei que vou sofrer demais. Por favor, meu bem não vá, por favor, não me deixe. Eu preciso de você, pra mim fazer feliz. Por favor, meu bem não vá, por favor, não me deixe. Eu preciso de você, pra mim fazer feliz. E o contato pra shows é 0-84-98808-3740. Momento Brega, com ele, Batista de Moraes. A voz brega do rádio. Eu sou um sofredor, ninguém não me entende. Meu Deus, o que eu vou fazer? O destino é assim, o destino é traiçoeiro. Ele quer tirar de mim, a mulher que eu mais amo. Isso eu não vou aceitar, eu não vou aceitar não. Se ela for embora, sei que vou sofrer demais. Por favor, meu bem não vá, por favor, não me deixe. Eu preciso de você, pra mim fazer feliz. Por favor, meu bem não vá, por favor, não me deixe. Eu preciso de você, pra mim fazer feliz. Por favor, meu bem não vá, por favor, não me deixe. Eu preciso de você, pra mim fazer feliz. Por favor, meu bem não vá, por favor, não me deixe. Eu preciso de você, pra mim fazer feliz. Alô galera de todo o Brasil, aqui quem está falando é o cantor de outro César. Ao vivo pra vocês, e o contato pra shows é... Zero Operador 84-98808-3740 Momento Brega A mulher que eu mais amava, ela foi embora. Essa mulher tinha casa pra morar, era dona de um lado. Mas ela não deu, falou, foi embora e me deixou, mas sequer me disse adeus. Mas um dia vai voltar arrependida, vai ser tarde demais, eu não vou lhe perdoar. Mas um dia vai voltar arrependida, vai ser tarde demais, eu não vou lhe perdoar. Ela me deixou pra vender amor, pra quem quiser. Deixou a nossa casa, nossa felicidade, pra viver no cabaré. Ela me deixou pra vender amor, pra quem quiser. Deixou a nossa casa, nossa felicidade, pra viver no cabaré. A mulher que eu mais amava, ela foi embora. Essa mulher tinha casa pra morar, era dona de um lado. Mas você não deu, falou, foi embora e me deixou, mas sequer me disse adeus. Mas um dia vai voltar arrependida, vai ser tarde demais, eu não vou lhe perdoar. Mas um dia vai voltar arrependida, vai ser tarde demais, eu não vou lhe perdoar. Ela me deixou pra vender amor, pra quem quiser. Deixou a nossa casa, nossa felicidade, pra viver no cabaré. Deixou a nossa casa, nossa felicidade, pra viver no cabaré. Deixou a nossa casa, nossa felicidade, pra viver no cabaré. Deixou a nossa casa, nossa felicidade, pra viver no cabaré. Deixou a nossa casa, nossa felicidade, pra viver no cabaré. Eu quero mandar uma alunção todo especial, ao meu grande maestro, Zé do Violão e sua esposa, Dona Vieira. Lá em Nova Olinda, do estado do Maranhão. Lá em Nova Olinda, do estado do Maranhão. уж eu acordei que... Com saudades de você. Abracei meu travesseiro. E eu confesso que chorrei. Meu amor, a nossa cama está tão fria, eu preciso de você pra me aquecer Nessa casa vazia, tudo me lembra você Desesperado, eu ando pela casa, abraçando e beijando seu retrato Com os olhos banhados e plantos, eu olho e não vejo você Desesperado, eu ando pela casa, abraçando e beijando seu retrato Quase louco, gritando seu nome, pedindo pra você voltar Quase louco, gritando seu nome, pedindo pra você voltar Momento brega, com ele, Batista de Moraes, a voz brega do rádio Hoje eu acordei tão triste, com saudades de você Abracei meu travesseiro, eu confesso que chorei Hoje eu acordei tão triste, com saudades de você Abracei meu travesseiro, eu confesso que chorei Meu amor, a nossa cama está tão fria, eu preciso de você pra me aquecer Nessa casa vazia, tudo me lembra você Desesperado, eu ando pela casa, abraçando e beijando seu retrato Com o rosto banhado em plantos, eu olho e não vejo você Desesperado, eu ando pela casa, abraçando e beijando seu retrato Quase louco, gritando seu nome, pedindo pra você voltar Quase louco, gritando seu nome, pedindo pra você voltar Esta música é a minha sinjala homenagem Ao meu amigo, meu herói, meu saudoso e querido pai Que nos deixou cedo demais e foi morar com Deus Momento brega, com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Papai, esse eu acordei com tanta saudade É lembrando de tudo que a gente viveu Papai, a saudade é demais Papai, o dia dos pais já não é como antes No nosso Natal não tem alegria E no Réveillon é só tristeza Papai, mamãe, meus irmãos Choram junto comigo Recontando de tudo que a gente viveu Só Deus sabe a falta que o Senhor nos faz Mais um ano que se vai Outro ano que vem Mais um ano de saudades Aqui sem meu pai Minha tristeza é tão grande É demais a saudade Meu Deus nos dê força e coragem Pra gente suportar Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Papai, hoje eu acordei com tanta saudade Recordando de tudo que a gente viveu Papai, a saudade é demais Papai, o dia dos pais já não é como antes O nosso Natal não tem alegria E no Réveillon é só tristeza Papai, mamãe, meus irmãos Choram junto comigo Recontando de tudo que a gente viveu Só Deus sabe a falta que o Senhor nos faz Mais um ano que se vai Outro ano que vem Mais um ano de saudades Aqui sem meu pai Minha tristeza é tão grande É demais a saudade Meu Deus nos dê força e coragem Pra gente suportar Mais um ano que se vai Mais um ano que se vai Outro ano que vem Mais um ano de saudades Aqui sem meu pai Minha tristeza é tão grande É demais a saudade Meu Deus nos dê força e coragem Pra gente suportar Essa é o Dantico Com muito carinho Alguém muito especial em minha vida Célia, essa é pra você Momento Brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Diga meu bem Porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti Você morre por mim A última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Aos prantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados Feito o sal e o ar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Tira na minha cabeça Feito carrossel Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Tira na minha cabeça Feito carrossel Momento Brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Diga meu bem Porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti Você morre por mim A última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Aos prantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados Feito o sal e o ar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Ei, ei Tira na minha cabeça Feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Tira na minha cabeça feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Tira na minha cabeça feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Tira na minha cabeça feito carrossel Esta música eu quero dedicar com muito carinho A minha amiga, minha rainha, minha heroína, minha querida mãe Muito obrigado mamãe, obrigado Dentro do céu, muito obrigado Eu lhe agradeço Momento brega Por essa mulher querida que o senhor escolheu Para ser minha mãe Essa mulher guerreira é capaz de tudo pelo filho seu Mamãe querida, muito obrigado pela minha vida Mamãe querida, muito obrigado pela minha vida Sei que um filho dá trabalho Hoje eu entendo Mas o amor de mãe é puro e verdadeiro O amor de mãe Ele é sagrado Porque vem de Deus Mãe, mamãe querida Eu me amo demais Agradeço a Deus todo dia Feliz do filho que tem sua mãe Mãe, mamãe querida Eu me amo demais Agradeço a Deus todo dia Feliz do filho que tem sua mãe Momento brega Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega Do rádio Sei que um filho dá trabalho Hoje eu entendo Mas o amor de mãe Mas o amor de mãe é puro e verdadeiro O amor de mãe Ele é sagrado Porque vem de Deus O amor de mãe Ele é sagrado Porque vem de Deus Mãe, mamãe querida Eu me amo demais Agradeço a Deus todo dia Feliz do filho que tem sua mãe Mãe, mamãe querida Eu me amo demais Agradeço a Deus todo dia Feliz do filho que tem sua mãe Essa vai especialmente Ao meu amigo Nascimento E a sua esposa Nilza Lá na cidade de Matinha No estado do Maranhão Alô Nascimento, meu irmão Milton Saza tá chegando aí Momento brega Você voltou pra dizer que ainda me ama Não tem mais jeito Sem você me acostumei Foram tantas noites que rolei sobre uma cama Por Deus eu juro nem lembranças eu guardei Quando eu te amava Você não me deu valor E por outro me trocou O motivo eu não sei Estás devendo agora vai ter que pagar Não adianta chorar Porque eu nunca chorei Estás devendo agora vai ter que pagar Não adianta chorar Não adianta chorar Porque eu nunca chorei Mulher fingida Só amaraça a sorte esprezada E viver nessa jeta jogada Implorando um novo amor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Não tem mais oito se você me acostumei Foram tantas noites que rolei sobre uma cama Por Deus, eu juro, nem lembranças eu vantei Quando eu te amava Você não me deu valor E por outro me tocou O motivo eu não sei Estás devendo agora vai ter que pagar Não adianta chorar Porque eu nunca chorei Estás devendo agora vai ter que pagar Não adianta chorar Porque eu nunca chorei Mulher fingida Só morrer já ser desprezada E viver nessa jeta jogada É implorando um outro amor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Eu quero agradecer ao meu amigo Cícero Da rádio Yeshua FM Lá em Nova Olinda do Maranhão Muito obrigado Momento brega O que é que você vai fazer Tão distante daqui O que é que você vai dizer Quando alguém lhe pergunta por mim O que é que você vai fazer Quando quiser voltar O que é que você vai dizer Se outra pessoa ocupar seu lugar Pense bem Não vai embora Se você for Vai levar um pedaço de mim Volte até cem Não vá agora Se você for Sei que será o princípio do fim Não vai embora 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 O que é que você vai fazer tão distante daqui? O que é que você vai dizer quando alguém lhe pergunta por mim? O que é que você vai fazer quando quiser voltar? O que é que você vai dizer se outra pessoa ocupar seu lugar? Pense bem, não vai embora, se você for, vai levar um pedaço de mim. Ponte até cem, não vá agora, se você for, sei que será o princípio do fim. Não vai embora. Essa é especialmente ao meu amigo, Tendente Rios, lá no estado do Maranhão. Eu preciso falar com ela, porque senão eu vou enlouquecer. Eu preciso ouvir sua voz, nem que eu seja por telefone, nessa cadeia maldita, quando chega a noite eu não tenho sono. Desesperado eu só roubo por dentro, só Deus sabe do meu sofrer. É tão triste viver sozinho, precafiado numa cela maldita. Distante de quem você ama, tudo parece ter chegado ao fim. Distante de quem você ama, tudo parece ter chegado ao fim. Senhor juiz, até por favor, diga o delegado pra me libertar. Eu preciso ver a minha amada, minha mãe, meus irmãos e meus filhos também. Senhor juiz, até por favor, diga o delegado pra me libertar. Tudo que eu fiz, foi sem pensar, o meu advogado pode confirmar. Tudo que eu fiz, foi sem pensar, o meu advogado pode confirmar. Eu preciso falar com ela, porque senão eu vou enlouquecer. Eu preciso ouvir sua voz, nem que seja por telefone, Dessa cadeia maldita, quando chega a noite eu não tenho sono. Desesperado eu só roubo por dentro, só Deus sabe do meu sofrer. É tão triste viver sozinho, precafiado numa cela maldita. Distante de quem você ama, tudo parece ter chegado ao fim. Distante de quem você ama, tudo parece ter chegado ao fim. Senhor juiz, até por favor, diga o delegado pra me libertar. Eu preciso ver a minha amada, minha mãe, meus irmãos e meus filhos também. Senhor juiz, até por favor, diga o delegado pra me libertar. Tudo que eu fiz, foi sem pensar, o meu advogado pode confirmar. Tudo que eu fiz, foi sem pensar, o meu advogado pode confirmar. Alô galera de todo o Brasil, aqui quem está falando é o cantor Nilton Cesar. É com imenso prazer e satisfação, que estou gravando o meu bastouro CD, diretamente do estúdio Top Record de Belém do Pará. Eu hoje vou beber, para tentar esquecer, essa dor que me consome. Momento brega! A mulher que eu mais amava, entregou de mão beijada, o seu corpo a outro homem. Eu sinto dentro de mim, uma dor que não tem fim, dentro do meu coração. E por isso eu vou beber, para tentar esquecer, que me fez em gratidão. Se por acaso eu morrer, todo mundo irá saber, que eu morri foi de paixão. Se por acaso eu morrer, todo mundo irá saber, que eu morri foi de paixão. Traga mais uma cerveza, em minha mesa, porque quero beber. Eu esta noite vou tentar esquecer, essa mulher que maltratou meu coração. Traga mais uma cerveza, em minha mesa, porque quero beber. Eu esta noite vou tentar esquecer, essa mulher que só me vai sofrer. Momento brega! Eu ando desesperado, bebendo alucinado, pelo amor dessa mulher. Eu sinto uma dor no peito, mas eu não posso dar cheio, vou brigar quem não me quer. A mulher que eu mais queria, me trocou pela boemia, pra fazer o que bem quer. Me deixou abandonado, pra hoje viver jogado, nas portas de cabaré. Antes era uma senhora, mas todos conhecem agora, o corpo dessa mulher. Antes era uma senhora, mas todos conhecem agora, o corpo dessa mulher. Traga mais uma cerveza, em minha mesa, porque quero beber. Eu esta noite vou tentar esquecer, essa mulher que maltratou meu coração. Traga mais uma cerveza, em minha mesa, porque quero beber. Eu esta noite vou tentar esquecer, essa mulher que só me vai sofrer. Eu esta noite vou tentar esquecer, essa mulher que maltratou meu coração. Eu esta noite vou tentar esquecer, essa mulher que só me vai sofrer. Eu esta noite vou tentar esquecer, essa mulher que maltratou meu coração. Eu esta noite vou tentar esquecer, essa mulher que maltratou meu coração.